Olá, olá pessoal, se bem com vocês, sejam bem-vindos ao vlog de hoje, um vlog muito especial do dia 1 de janeiro, uhuuu! Primeiro dia do ano e nós tá como? Nós já começa a largar da escada, deitada, porque eu não deu pra gravar quando cheguei, a música tava alta pra caramba e eu tô gravando agora. Seja bem-vinda ao vlog, esse é o vlog parte o quê? Quatro? Quatro? Eu acho que é o quatro, mas a pessoa não bebe de sombra. Mas vou mostrar aqui pra vocês, eu estou no Pier08, Pier, né? Pier08, aqui na C.O. Você sabe? Barra Nova? Barra Nova, um lugar maravilhoso que eu vou levar vocês com o meu dia 1, primeiro dia do ano, né? É dia 1, dia 1, dia 1, dia 2, dia 3, assim vai sucessivamente, tá bom? Então, bora começar o vlog de hoje. Vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aquela melhor hora! Olha isso, olha isso! Gente, pirão! Eu não sou apaixonada por pirão não, né? Olha isso, só de brinde com essa vista, esse rango. Oh, 2021! A gente começou muito bem! Por mais 2021 assim! Por mais anos! Ai, que céu lindo! Eita numa peixada maravilhosa! Pessoal, olha esse lugar! O restaurante é em cima e embaixo é uma piscina natural! Uh! Ai! Olha isso! A gente tava ali em cima, ó! Mano, o que que é isso? Oh! Hello! Tá gelado, Fê? Nossa, tá quentinha! Ai, que delícia! Nossa, gente! E lá atrás é a praia! É lá no fundão! Fundão assim, né? Olhando daqui tá parecendo o fundo, mas lá não, é bem pertinho! Gente, a água tá tão quentinha, tá tão quentinha! Meu Deus, que delícia! Olha esse lugar! Ai, amado! Isso aqui é lindo! Mais, 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 mais! Olha o look da mamãe! Estamos na cor do reggae! Oi, Yose! Ai, que lugar maravilhoso! Não vou embora não! Me recuso! Olha, gente! Pensa num restaurante top! Chegamos aqui cedo! Vamos passar o dia todo aqui hoje! Bom demais! Bom demais! Estamos indo embora! Agora! Acabou! Já já vai fechar! Curtiu, Fê? Mais, né? Não dá pra começar a orar, né? Nossa Senhora! Que delícia! Adoramos! Gente, pensa num lugarzinho gostoso! Tire até um cochilinho! Meu Deus, que maravilha! Depois de comer tudo aquilo ali, você não dormisse! Deus é mais! Tire até todos os lugares! Entret wow, quer por sabe que fui restaurante. Toca o owners ei que a gente seca! Padre o housestokers com elbow, mas, deixi treaty e licu Middle Space. Ten--"Ei precisão gry Secretary? Tire, então eu cantar a frente. Tirei bárbar! Acabou! Tirei 25 meses, mas! Tirei buscar! A saúde é para Gothão! Tirei buscar! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto